Estamos começando o nosso querido KZG News. Um resumo aqui das principais notícias que ocorreram no meio musical durante essa semana. Nosso querido Nando Machado está em viagem de negócios na Nova Zelândia. Aqui ao meu lado, nosso querido chapa, sócio de Nando Machado, Daniel Distiller vai fazer o programa. Você já sabe muito bem que isso aqui é uma parceria do KZG com o Wikimattle. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Eu só queria dizer que Nando Machado é insubstituível, mas vai ser um prazer estar aqui juntamente com o Mestre Gastão, a pessoa que mais entende de rock no país. E hoje a gente vai falar de um monte de coisas. Vamos falar do Dead Days, a entrada do Glenn Hughes no Dead Days. Vamos falar dos 28 anos de um álbum histórico, Ten, do Pearl Jam. Vamos falar do novo álbum do Sepultura e muito mais. A gente começa esse KZG News muito bem. Ozzy Osbourne vai lançar um box agora maravilhoso com 16 LPs, praticamente tudo da sua carreira solo, com algumas novidades, tem álbum ao vivo, tem uns EPs também. O nome do box é Seal on the Other Side e já recebeu logo de cara uma propaganda sensacional, protagonizada pelo guitarrista dele, Zach Wilde. Ficou bem engraçado aquela parada, né, meu? E o Ozzy comentou que o disco que ele menos gosta, talvez, da sua carreira solo é o Ultimate Scene, lançado em 1986. Sou obrigado a concordar com ele, eu acho o álbum mais fraco da banda, cara. É, eu acho o seguinte, vai brigar com Black Rain. São os dois álbuns que realmente, eu acho que estão ali brigando pela última posição, mas o box sensacional começa com o Blizzard of Oz lá atrás, com o Diary of a Madman, vai até o último Scream. Espetacular esse box. Poster, tem um certificado autografado pelo Ozzy, eu quero uma dessa, compra pra mim. Acho que é caro, hein? E a notícia bombástica dessa semana foi a entrada do Glenn Hughes no The Dead Days, uma banda australiana, uma banda que o fundador da banda, ele quis criar uma espécie de coletivo musical, encarnando vários músicos famosos, criando um som muito bacana, muito legal, e agora foi o Glenn Hughes que entrou, Gastão teve a honra, foi eleito embaixador da banda na América do Sul pra promover a música, pra mostrar esse primeiro som com o Glenn Hughes nos vocais, que você achou, eu achei muito bacana. E uma banda que teve já caras históricos, né? E inclusive que eles anunciaram também a saída do John Carabi, que também tocou no Motley Crue, do Marco Mendoza, que tocou no Thing Lizzy, mas uma banda que vem aí, vai lançar álbum novo no ano que vem, com o tour no Brasil. Essa música nova com o Glenn Hughes, Right Tuesdays, é muito boa. Tem aqui em minhas mãos um álbum que tá completando 28 anos com um passatempo rápido. Esse aqui é o primeiro álbum que o Pearl Jam lançou, chamado Ten. A gente viu perfeitamente o impacto que esse álbum causou na música vigente da época. Era um álbum inclassificável. Nirvana durou 3, 4 anos. Pearl Jam durou 30 anos, cara. Álbum muito especial, cara. Eu lembro que eram músicas pra cantar junto. Eddie Vedder foi a escolha mais acertada pro vocal. Lembrando que os dois principais da banda tinham Mother Love Bone, que também era outra banda que tinha tudo pra estourar. Como o vocalista Andrew Wood morreu, Eddie Vedder entrou na banda e virou Pearl Jam. Aqui tem, sei lá, Even Flow, Alive, Black, Jeremy, Oceans. Só que tem música boa nesse disco, velho. E essa semana começou a venda dos ingressos pro show do Estratovários no Brasil. Curiosamente, eles vão fazer duas apresentações, uma em São Paulo, no Cariacoa Clube, dia 22 de novembro, e a outra, sabe aonde, em Fortaleza, dia 24 de novembro, no Armazém. Eles estão promovendo ainda o disco de 2015, o disco Eternal, e eles vêm aí, é um show bacana pra quem gosta desse tipo de som, né? O tipo mais metal melódico e tal. Bem legal os Estratovários no Brasil. Muito feliz saber que eles vão tocar no Ceará, porque, por exemplo, Casgastão tem uma audiência enorme junto ao Cearense. Tem um público do metal, assim, na região norte, na região nordeste, muito fiel, assim. A gente vê pelo Wikimetal também. Tem uma demografia muito forte, o pessoal adora o metal. Por incrível que pareça, primeiro disco do Oasis, Definitely Maybe, tá fazendo 25 anos já, meu. Esse disco aqui, na época, foi o mais vendido e mudou o panorama daquele Britpop, do pop britânico praticado ali na época. Realmente, um impacto tremendo, muito bom esse disco. Adoro algumas músicas aqui. Live Forever, Rock and Roll Star, e principalmente, pra mim, Super Sonic, a melhor música desse disco. E no dia 21 de agosto, fizeram aí 10 anos do final da banda, quando eles anunciaram ali a briga definitiva entre os irmãos Gallagher. E, infelizmente, os irmãos nunca mais... Se deram. Se deram bem. O Liam parece estar lamentando, gostaria de voltar com a banda, mas não acho que é uma coisa que vai ser tão fácil, não. Por isso que eles já garantiram o próximo disco solo. Liam vai lançar o segundo álbum solo, então, agora no final de setembro. Duas carreiras solos muito boas, do Noel e do Liam. E já que a gente está comemorando aniversários, agora a gente está fazendo 20 anos de um programa histórico de David Bowie, naquele Storyteller, um programa lindo da VH1. Ele foi nesse programa há 20 anos atrás, gravou raridades, coisas que já tinham sido lançadas, inclusive, em CD. E agora o programa vai estar comemorando 20 anos, e pra comemorar eles vão lançar um vinil com essas edições, com músicas inéditas do David Bowie, coisas que ele fez lá. Eu vi ele tocando umas coisas que ele não tocava há mais de 30 anos. Exato. E esse programa é muito legal porque o artista tem a oportunidade de contar histórias. Exato. E o Bowie sabia fazer isso melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Quem não vai demorar muito pra lançar um disco novo é o Sepultura. Estava vendo ali o Andrés falando sobre esse novo álbum que está sendo gravado lá na Suécia, o mesmo produtor do Machine Messiah. Estão querendo estender aqueles limites. Aliás, o Machine Messiah foi um álbum que me impressionou muito. Dereck arriscou uma maneira diferente de cantar em algumas músicas. Pra mim, deu muito certo. O Andrés Foco já tem 11 músicas gravadas. Estão querendo gravar 12. Já tem algumas demos ali sendo trabalhadas. É um álbum conceitual. Eles estão guardando segredos sobre o tema desse álbum. O nome, né? O nome do álbum também. A gente não sabe. Eloy Casagrande esteve aqui. Tentei tirar dele o nome. Ele falou, não posso falar. A Forcers. Não posso falar e tal. Então, nós temos que aguardar por enquanto. Eu boto muita fé. Porque Machine Messiah realmente foi um indício que Sepultura está milhão. E a gente vai ter o cheiro disso no Rock in Rio, né? Eles vão tocar a primeira música inédita desse álbum no Rock in Rio. Muito legal. Resposta. E o vocalista do Sleep Not, o Corey Taylor, essa semana, ele ensinou que deve lançar um disco solo. Uma coisa que ele nunca fez. Ele já lançou uma música solo. Ele já fez shows dele, Corey Taylor and Friends e Amigos, assim. Mas um disco mesmo solo dele, ele nunca fez. E agora, essa semana, ele falou assim, estou pensando em fazer isso. Claro, ele acabou de lançar o novo disco do Sleep Not, que está bombando. O primeiro lugar na Inglaterra, desbancando o Eddie Sheehan. Bombando o disco maravilhoso, muito legal do Sleep Not. Então, por enquanto, é turnê com o Sleep Not. Mas depois, ele já disse que vai lançar um disco solo. O cara é super ocupado com o Stone Salve, com o Sleep Not. E agora, com o disco solo. Haja criatividade, haja tempo, né, velho? Pra fazer. E você vê como o Sleep Not inspira as pessoas, porque a gente acabou de ver um vídeo de uma menina sensacional, de 14 anos, que se chama Maren Alford. Uma menina de 14 anos, baterista, rodando as batiquetas e fazendo tudo o que o Jay Weinberg faz, tocando o Uncente do single desse novo disco do Sleep Not, mas tocando de um jeito que vocês têm que ver. Cara, isso me dá esperança. Recentemente, saiu um novo álbum do Raconteurs. Aquele projeto ali do Jack White com o Brandon Benson. Uma banda que eu levo muito a sério. Já tinham dois álbuns lançados. Faziam 11 anos que os Raconteurs não lançavam um álbum novo. O último tinha sido em 2008. Ótimas músicas. Sempre aqueles caminhos que você não espera. Raconteurs tá sempre me surpreendendo, cara. É, o Help a Strangers, acho que tem umas 3, 4 músicas que pra mim, parece George Harrison solo ou Beatles. É muito legal. Ótimas referências. Não tinha falado o nome do álbum, né? Help a Stranger. Help a Stranger, exatamente. Bom, Gastão, e uma das coisas que eu adoro nesse programa é a dica que você sempre dá no final. A última foi demais. Eu fui lá ver aquela banda da Austrália gravando um negócio meio do Thrash Metal. Qual que é a dica dessa semana? Era o King Geezer. King Geezer. Que beleza. Essa semana eu posso falar do novo disco do New Model Army. Uma banda que eu respeito muito. Uma banda que já vem lá desde o começo dos anos 80. 17º álbum, acabaram de lançar. Chama From Here. A gente tá ouvindo o primeiro single que foi lançado desse disco. Never Arriving. Cara, a banda continua fazendo música relevante, música de qualidade. Por isso a gente tira o chapéu pra New Model Army. O disco inteiro disponível, né? Exatamente. Já tá disponível, já tá lá nas plataformas digitais. Com isso, nós vamos ficando por aqui. A gente vai ficar aí com um trecho, então, de uma música do New Model Army. Daniel Dissler. Quero te agradecer muito. Semana que vem você vai estar aqui com a gente. Estarei aqui porque o Nando Machado continua viajando pelo mundo. Tá muito forgado, né? A gente volta na semana que vem. And the roads are like the lines in the bottom of my hands We're deeper and dividing We'll be right back. We'll be right back. Legenda por Sônia Ruberti